E o IBGE também divulgou hoje uma estimativa da safra de grãos deste ano Segundo o Instituto, o Brasil vai colher 210 milhões de toneladas A produção será 8,6% maior que a do ano passado A área a ser colhida equivale a mais de 57 milhões de campos de futebol Quase 2% a mais que no ano passado O resultado é diferente do apresentado pela Conab por causa da metodologia usada e do período pesquisado